Fala galera, beleza? Aqui é o Wagner Rambo do WRKids Channel e este é mais um vídeo de engenharia eletrônica a nossa clássica videoaula de sexta. No vídeo de hoje temos um projeto que muitos solicitam que é um gerador triangular, um sinal triangular de 1 kHz para fazer diversos testes de bancada eu vou demonstrar hoje como gerar um sinal triangular bem bacana de 1 kHz pode ser útil para você no desenvolvimento. Aqui no canal já mostramos vários projetos várias aplicações com sinal triangular. Então é interessante você construir o seu gerador componente simples, você vai gostar, quem é avançado vai gostar e quem é iniciante também vai gostar então já deixa aquele like de sempre e se inscreva no canal. Este vídeo é um oferecimento da Toroide do Brasil precisa de um transformador toroidal sob medida para o seu projeto toroid.com.br link aqui na descrição, faça aí sua cotação pois os toroidais são muito mais eficientes também Tiger Comp, a loja fera em componentes eletrônicos tigercomp.com.br então aproveite, confira os componentes, adicione itens no carrinho e na sua compra utilize o cupom de desconto WRKIDS para suas compras na Tiger Comp. Preciso lembrar todos vocês que está acabando, falta muito pouco para encerrar a promoção de Black Friday esse ano deixamos correr por bastante tempo para dar oportunidade para todos cupom NOVEMBRO21 está na tela para você, aplique e receba 50% de desconto em quantos cursos quiser o link está aqui embaixo de todos os cursos, confira, aproveite, os cursos têm acesso vitalício então você pode aproveitar a promoção e estudar quando quiser verifique aqui, está muito interessante, tem amplo conteúdo, aplique o cupom NOVEMBRO21 e estude bastante conosco estão prontos para mais uma clássica legendária de sexta? Let's get started! Existem várias formas de gerar um sinal triangular mas eu acho que essa solução aqui é de certa forma inédita em primeiro lugar seja bem-vindo na clássica tem sexta tem clássica desde fevereiro de 2014 sem falhar uma clássica sequer muito obrigado e é sempre uma honra apresentar esta clássica para todos vocês os arquivos para download aqui embaixo eu vou explicar o circuito para você e já vamos para a bancada mostrar funcionando ficou lindo demais o funcionamento fique ligadinho então olha só qual solução que encontrei para o nosso gerador de 1 kHz existem circuitos que são baseados em o 555, por exemplo, mas ele tem como base de tempo um capacitor então existem muitos osciladores como sabemos que se baseiam em carga e descarga de capacitor só que existe um problema nisso os capacitores são muito sensíveis a variações de temperatura por isso, para este gerador triangular para ter um sinal estável, um sinal confiável um sinal que você pode utilizar em seus testes sérios no laboratório eu desenvolvi este oscilador que é uma topologia já conhecida uma topologia Pierce um oscilador Pierce a cristal só que sabemos que não existem cristais de 1 kHz frequências muito baixas pois precisaríamos de muito material para ter uma frequência mais baixa com cristais então eu utilizei um cristal relativamente pequeno que tem 2 MHz e vamos fazer uma divisão de clock até obter 1.000 Hz esse é o primeiro passo para este sinal triangular então queremos 1 kHz a partir de 2 MHz para isso eu preciso dividir por quanto? 2 MHz dividido por 2.000 é isso? é isso mesmo eu preciso de uma divisão por 2.000 então como obter uma divisão de frequência por 2.000 primeiro eu utilizei circuitos integrados CMOS depois eu vou fazer uma alimentação especial no circuito você já vai conferir então o 4001 tem 4 portas NOR em um mesmo encapsulamento liguei elas como inversores aqui e o arranjo conhecido como oscilador Pierce com 2 MHz para obter esta frequência de oscilação dois capacitores de compensação de 33 pF e mais uma porta elas estão ligadas como inversores como você pode ver para utilizar como um buffer então para reforçar este sinal neste ponto teremos 2 MHz 2 MHz de menos 6 a mais 6 volts já vou explicar isso para você o 4001 tem o seu VDD no pino 14 o seu VSS no pino 7 então o VDD do 4001 vai a mais 6 e o VSS vai a menos 6 isso mesmo que você está ouvindo vamos utilizar uma tensão simétrica para os circuitos integrados CMOS como isso é possível? isso é possível porque os circuitos integrados CMOS do ponto de vista deles eles enxergam mais 6 e menos 6 então eles enxergam uma tensão de 12 volts sobre eles e a nossa referência do circuito estará no centro desses 12 volts essa é a grande sacada por isso que nós temos mais e menos 6 está certo? então você implementa uma fonte simétrica de mais e menos 6 volts e a referência desta fonte simétrica é o GND do circuito que aliás aqui tem um errinho no esquemático que eu vou corrigir é claro no esquemático que estará para download aí para você C1 e C2 vão para menos 6 aqui não é para o ground, está certo? não se preocupe o que está para download vai estar correto então aqui ao invés de GND é menos 6 está certo? então nós teremos aqueles 12 sobre o CMOS aqui de fato é um ground pois eu tenho um capacitor de desacoplamento do menos 6 para a minha referência e aqui é a mesma coisa só que é do mais 6 para a minha referência primeira divisão de clock vai ser obtida a partir do 4040 esse é um circuito que você tem que ter no seu laboratório está certo? já tome nota aí compre aí uns 10, umas 20 unidades pois ele sempre é útil nós conseguimos obter diversas divisões de frequência pois ele tem 12 saídas aqui é um counter de 12 saídas eu consigo dividir portanto por 2, 4, 8, 16, 32 até 4096 que é 2 elevado na 12 como você pode ver aqui só que eu preciso de uma divisão por 200 em um primeiro momento e como foi obtido isso? eu preciso somar os pesos das saídas em portas END com 4081 também é um CMOS que estará mais 6 e menos 6 todos os circuitos integrados aqui do projeto é entre mais 6 e menos 6 lembre disso como nós obtemos uma divisão por 200 eu tenho aqui Q3 que eu conectei uma entrada da END Q6 e Q7 é bem simples você soma os pesos só que eu faço 2 elevado no índice de Q então olha só 2 elevado na 3 mais 2 elevado na 6 mais 2 elevado na 7 que resulta em 200 combinando as 3 saídas em uma END de 3 entradas que eu obtive com 2 END de 2 entradas do 4081 e ligando a saída das END ao RESET do 4040 eu obtenho neste ponto do circuito ou seja, na saída da END o pulso infinitesimal pois quando vai a 1 eu reinicio a contagem do 4040 esse pulso infinitesimal vai ocorrer de modo a gerar uma frequência que é 200 vezes menor do que a frequência do clock essa é a sacada para dividir por 200 inicialmente então nós teremos o que? 2 MB dividido por 200 10.000 10.000 Hz ou 10 KHz aqui e divisão por 10 na hora já vem em mente o 4017 olha só outro CMOs 4017 que ligando no seu pino 12 aqui que é o COUT eu vou ter um clock 10 vezes menor do que o de entrada e com a correção de DUTCH CYCLE significa que eu terei 50% de DUTCH e um sinal de mais 6 a menos 6 sinal retangular de mais 6 a menos 6 em relação a nossa referência do circuito lembre sempre disso GROUND que é a referência do circuito do ponto de vista dos CMOs eles estarão recebendo ali uma tensão de 12 volts perfeito? eu preciso de mais 6 em menos 6 pois eu vou integrar esse sinal para eu ter o meu sinal triangular então nós vamos aplicar neste estágio integrador aqui e aqui já convém um parênteses de que quem fez o nosso curso de amplificadores operacionais em nível intermediário aprendeu com riqueza de detalhes a projetar diferenciadores integradores e outros circuitos fica a dica para você e está ainda na promoção de Black Friday link aqui embaixo tem o curso básico e intermediário com projetos incríveis e aplicações práticas vou utilizar o TL081 também vai alimentado entre menos 6 e mais 6 e eu vou integrar o meu sinal retangular de 1 kHz que entra aqui de modo eu ter um sinal triangular pois a integral de uma constante positiva é uma reta ascendente uma constante negativa é uma reta descendente então eu tenho um sinal triangular considerando esse efeito só que aqui ocorre uma inversão porque é uma topologia inversora só por causa disso mas não há problema algum teremos o nosso sinal triangular desejado e ainda eu tenho aqui uma rede RC que vai filtrar altas frequências isso é para contornar o problema que surge bem na quina do sinal triangular pequenos picos de tensão de altíssima frequência isso será filtrado previamente antes da integração para que eu tenha um sinal triangular o mais limpo possível no mais aqui nós temos que eliminar a ação das demais portas lógicas então aqui eu liguei a 6 volts as duas que sobram no 4001 e a menos 6 as duas que sobram no 4081 e com isso eu elimino a ação destas portas lógicas também capacitores de desacoplamento para todos os circuitos integrados aqui eu coloquei o 1 que é o 4001 pino 14 no mais 6 pino 7 no menos 6 só que o circuito estará enxergando uma tensão de 12 lembre desse detalhe que eu expliquei para você e aí galera a partir deste circuito que você já tem um sinal retangular e um triangular bastante estáveis de 1 kHz podemos gerar um sinal senoidal de 1 kHz com bastante estabilidade e baixa distorção se quer um projeto como este aqui numa clássica de sexta futura like no vídeo e peça aqui nos comentários que podemos aproveitar este circuito e expandi-lo para gerar um sinal senoidal também de baixíssima distorção assim vocês tem aí um instrumento no laboratório que gera estas três funções a 1 kHz 1 kHz é uma frequência muito utilizada nos testes de bancada circuito é esse espero que tenha entendido eu só vou editar aqui e colocar menos 6 nesses dois pontos dos capacitores mais ou mais o circuito está todo certinho está para download também está correto vamos para a bancada fazer todos os testes venha comigo circuito montado pronto para o nosso teste está aqui o cristal de 2 MHz os capacitores de compensação o 4001 o circuito integrado 4040 4081 e o 4017 e o TL081 o o pump que estamos utilizando como o integrador todos com capacitores de desacoplamento e aí nós estamos alimentando com fonte simétrica de bancada mais e menos 6 volts está aqui a nossa referência e aqui está o menos 6 e o mais 6 como eu mencionei na parte teórica os circuitos integrados semós não sabem vamos falar entre aspas não sabem que estão sendo alimentados com uma tensão simétrica eles enxergam uma tensão de 12 volts sobre eles a nossa sacada aqui é obter uma referência que esteja localizada no centro do sinal retangular que geramos para que o integrador consiga fazer o seu papel então uma constante positiva vai gerar uma reta ascendente e uma constante negativa uma reta descendente como temos uma topologia inversora acaba que teremos o efeito contrário na prática mas é por causa do amplificador inversor então nós teremos no sinal positivo de tensão uma reta decrescente no negativo uma reta crescente formando o sinal triangular fonte de bancada preparada aqui com 6 volts limitei em 100 miliamperes fiz a ligação clássica de fonte simétrica utilizando duas fontes independentes dois canais independentes no mesmo instrumento liberando a saída nós já estamos alimentando o circuito o consumo ficou abaixo de 10 miliamperes para todo o arranjo e agora com o osciloscópio vamos medir os pontos relevantes do circuito iniciando com o primeiro sinal aqui que é o sinal de 2 mega deixa eu localizar aqui está aí ele vamos dar um zoom horizontal e nós temos o nosso sinal retangular na frequência de 2 megahertz como você pode ver aqui na medida do osciloscópio a referência está aqui estão vendo então nós temos tensão positiva e negativa em referência ao nosso ground do circuito e isso que foi obtido essa foi a sacada que desenvolvemos assim como dito os semós aqui enxergam uma tensão de 12 volts sobre eles mas em relação a nossa referência nós temos 6 volts para um lado o lado positivo e 6 volts para o lado negativo esse sinal estamos aplicando no 4040 e aí com aquele arranjo aquela sacada que demonstramos para vocês estamos obtendo um sinal esse sinal de frequência dividido por 200 obtivemos uma divisão por 200 que vai resultar em 10 kilohertz olha só está aí só que é claro que nós não temos um sinal quadrado com o DUT em 50% nós temos um pulso pois tão logo esse sinal da borda de subida ocorre esse pulso aí tem uma duração em torno de 45 nanosegundos para reiniciar o 4040 como vimos no esquemático diminuindo o zoom horizontal você vai ver o que? vai ver o sinal se repetindo e com essa frequência aqui olha que bacana veja que é um pulso infinitesimal porém esse pulso infinitesimal já é o suficiente para o 4017 reconhecê-lo como um clock por causa da disciplina estática dos circuitos integrados e aí o contador Johnson 4017 fará o seu papel e com isso teremos uma divisão por 10 só que a grande vantagem de aplicarmos um clock em um circuito que contém flip-flops é essa correção de Dutch Cycle então nós teremos na saída do 4017 esse clock dividido por 10 que vai dar 1k veja que estamos com 10 kHz teremos 1 kHz com Dutch Cycle em 50% que é este belíssimo sinal aqui olha que bacana olha essa borda que legal muito show realmente muito show estamos aí com praticamente 1000 Hz tem um pequeno errinho aí uns 5 Hz de divergência que poderia ser refinado aqui no ajuste dos capacitores de compensação com o trimmer por exemplo ou buscando obter um cristal um outro também de 2 MB mas que fizesse essa auto compensação para aproximar ainda mais o valor de 1 kHz mas está bom não precisamos de tanto preciosismo assim o importante é que obtivemos esse sinal bem interessante aí bonito demais de 1 kHz mais 6 e menos 6 dando um zoom horizontal está aí a subida do sinal uma subida suave em torno de 5 ns de rise olhando assim visualmente está certo e a descida também suave como os semós são então nós temos aqui também em torno de uns 5 ns de falling time é aceitável está ok para a nossa aplicação certo temos o sinal desejado e agora nós precisamos aplicar a integral de modo a obter as rampas ascendentes e descendentes e é isso que temos aqui na saída do integrador olha só está aí ele está aí o nosso sinal triangular perdemos um pouco de amplitude é verdade eu posso compensar com o ganho do próprio integrador mas é interessante que eu deixo como exercício para vocês inserirem um novo estágio que possa ajustar que o usuário possa ajustar o ganho através de um potenciômetro e até mesmo o offset desse sinal de modo que você tenha um gerador triangular com esses recursos de ajuste mas ficou um sinal triangular bastante interessante não é um sinal triangular perfeito mas ficou bem aceitável utilizando circuitos integrados de baixo custo e uma solução que contorna aqueles problemas de variação de temperatura que osciladores a capacitor normalmente tem utilizando um cristal nós conseguimos um clock muito mais estável como você pode ver o sinal retangular que obtivemos você pode utilizar em outras aplicações ficou um sinal retangular bem bacana também você pode inclusive aplicá-lo em um estágio de ganho de tensão e de offset sem problema algum antes de mostrar os dois sinais para você o sinal quadrado e o triangular juntos eu vou remover os capacitores de 100 picofard que são os capacitores para filtragem de altas frequências para você ver o que acontece aqui no sinal triangular preste atenção removendo um capacitor e outro percebeu a diferença? surgiram pequenos picos de tensão bem ali na crista do sinal na quina do sinal melhor dizendo olha só aqui esses pequenos picos surgem com a remoção desses capacitores por isso que eles estão no circuito aqui e ajudam a melhorar a qualidade do nosso sinal triangular colocando ambos nós temos esse efeito reduzido e por fim essa imagem que comprova o funcionamento do nosso integrador deixa eu ajustar aqui ambos em 5 volts por divisão então nós temos uma atenuação no sinal triangular pode ser compensada com um amplificador utilizando até mesmo um segundo ou pump aqui e como é uma topologia inversora nós temos uma reta ascendente com uma constante negativa e uma reta descendente com uma constante positiva novamente porque estamos utilizando um amplificador inversor aí ambos os sinais para você conferir e é isso galera tem cesta tem clássica aqui no seu WRKids channel como eu disse na parte teórica se você tiver interesse em um gerador senoidal de 1 kHz tomando esse circuito como base por favor deixe o seu pedido deixe o seu comentário deixe o seu like importante esse feedback e aí de acordo com o pedido de vocês podemos daqui a algumas semanas desenvolver um gerador senoidal e aí você terá as três formas de onda de 1 kHz para utilizar em suas aplicações no laboratório pois com a frequência de 1 kHz nós conseguimos fazer muitos testes em circuitos eletrônicos e utilizando um circuito de baixo custo podemos obter estes três sinais que todo mundo precisa para o desenvolvimento de projetos é só deixar o like e o seu pedido aqui embaixo esse foi mais um vídeo de engenharia eletrônica a nossa clássica videoaula de sexta deixe aquele like de sempre se inscreva aqui no canal compartilhe com todos este conteúdo isso é engenharia o uso intencional da ciência temos mais de 3.300 vídeos publicados aqui então maratone todo o nosso conteúdo e nos siga nas demais redes quer ser membro do canal veja aqui no botão seja membro e tem o seu nome aqui aparecendo como crédito no final da clássica agradeço demais a todos os nossos membros muito obrigado mesmo então seja membro você também veja aqui no botão seja membro e confira como participar valeu sua audiência bons projetos ótimo final de semana aquele abraço e até a próxima e até a próxima